A frustrada passagem pela Europa trouxe Edu de volta. Zico estava parando e o boy da Moca chegou com a difícil tarefa de substituí-lo. O Carioca é Edu, um jogador de São Paulo, jogador Zico. Até eu lembro uma passagem interessante, foi da imprensa. Eu estava há dois anos e pouco na Europa e a gente vinha para cá no frio, porque as férias na Europa são em junho, e junho aqui é frio. Aí quando eu fui colocar, estava na reunião da imprensa, todo mundo, chegou o Edu e tal. Aí o pessoal tira a camisa, em janeiro, no Rio de Janeiro, 49 graus na sombra. Eu tira a camisa, não, eu não dou mal, mas tira a camisa agora, prende a camisa do Flamengo, vou tirar foto, aquela coisa toda. Eu peguei e tirei. Só que eu estava com uma folha de papel de branco. Aí quando o pessoal me olhou assim, deu até aquele choque, porque dois anos de Europa sem ter sol, sem ter nada. Aí o pessoal já me apelidou lá, começaram a colocar apelido lá, aquela velha de sete dias. Mas foi uma passagem muito boa, a gente conseguiu fazer um bom campeonato lá, a gente conseguiu jogar bem, principalmente no Fla-Flu, que é o grande jogo lá. Já tinha, em todos os jogos, tinha uma participação muito boa. Aos 28 anos, o Meia desembarcou em Santos. Na Vila Belmiro, reencontrou a alegria de jogar. Santos foi na época, foi quarto lugar no campeonato brasileiro. Paulinho, naquela época, tinha sido o fortelheiro do brasileiro. Fizemos uma campanha fantástica, sabe? O time era um time muito bom. Tudo com jogadores jovens, jogadores que tinham recém saído do Juvenil também, o Sérgio Manuel. O Amir tinha 20 anos, que está no São Paulo. Tinha Camilo, tinha Pedro Paulo. Tinha um monte de jogadores muito bons lá, que estavam saindo. E a gente conseguiu fazer um trabalho e reunir um grupo. E eu acho que é bom isso. Acho que até hoje, eu fui recentemente, fui até o Santos fazer uma visita lá. Até hoje, não sei porquê, não sei se é por causa da cidade o que é, mas o ambiente, o clima, é muito bom para se trabalhar lá em Santos, sabe? Era muito bom. Na época, o Marcelo Teixeira era o presidente, também deu uma condição de trabalho muito bom para a gente. E foi uma passagem que eu me dedifiquei muito com a torcida do Santos, sabe? Eu consegui ganhar o carinho deles, que é muito difícil, sabe? O que foi bom do Santos para mim, foi que eu tive condição de votar a Seleção Brasileira no Santos naquela época. Eu tive condição de fazer um campeonato brasileiro fantástico, sabe? O time teve o reconhecimento de todo mundo pelo fato de ser um time jovem. E está chegando, e chegou muito perto até de ser campeão. Perdemos aí a desclassificação. Se não me engano, foi para o São Paulo, que era meu karma, né? Sempre foi meu karma na minha vida, foi o São Paulo. E perdemos no Morumbi. Então, mas foi uma passagem também que eu gostei muito, que eu tive um grande carinho. Tanto é que depois eu voltei ainda um pouco de tempo para lá. Depois de nove anos de carreira, Edu finalmente conseguiu jogar no time que torcia desde garoto. A expectativa era das melhores, mas a experiência... Mais uma vez eu estava no lugar certo, na hora errada. Primeiro, sério ou é para o menino? Não, eu fui palmeirense. Quando eu era pequeno, quando eu era criança, eu fui de Ilhão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir e Dudu, Levinha e César e Meio. Foi a tal história, né? Juntou a fome e a vontade de comer. Família toda palmeirense, tinha todo mundo, a maioria da minha família é palmeirense e tal. E eu fui para o Palmeiras. Quer dizer... Foi você, o César Sampaio? Foi eu, o César Sampaio, né? A gente é que foi para lá. E eu até o Sampaio estava acertado com o São Paulo. Eu consegui arrancar ele do São Paulo e levar ele comigo para lá, né? Para o Palmeiras. Eu nunca me esqueço, meu primeiro jogo foi para o Palmeiras e Botafogo. Se eu não me engano, foi para o Palmeiras e Botafogo no Parque Antártica. Então, como eu falei, quando eu voltei a Itália, eu voltei a um jogador brigador. Eu já era de natureza assim. Italiano, isso é sangue quente, isso é tudo. Mas eu sou de uma... E hoje eu aprendi, eu não sei. Para mim, lá dentro de campo, é meu ganho. Para a minha vida e aonde eu estou representando, tem que ganhar de qualquer jeito. Quer dizer, eu faço de tudo para ganhar. E a partir daquele jogo, quando acabou o jogo, foi meu primeiro jogo, acabou o jogo, a mancha verde grita no meu nome. Sabe? Eu fiquei emocionado para caramba, porque na primeira partida a torcida já tinha... Eu já vi que eu tinha entrado no esquema da torcida, que é fundamental para qualquer jogador. Você se adaptar. Como o Marcelinho e o Carioca hoje representam o Corinthians, eu naquela época representava o Palmeiras. O que eu fiquei mais chateado da minha saída do Palmeiras foi porque um dia me chamaram, nós jogamos contra o Matonense, lá em Matão, um amistoso no domingo, e eu estava sem contrato desde quinta-feira. E nós jogamos no domingo. Só que meu nome constava no contrato do jogo, do amistoso. E ali, o Antonense, você está sem contrato, sabe como é que é? Se acontece de quebrar uma perna, alguma coisa. Fui e joguei da mesma maneira. Quando acabou o jogo, eu estava entrando no ônibus, uma pessoa chegou para mim e falou assim, Olha, Edu, um pedacinho de jornal desse tamanho, assim. Me deu esse telefone e falou, vai, liga para o diretor amanhã. E na hora, eu peguei esse jornal, eu não me lembro para quem que eu falei no ônibus, eu fui para o fundo do ônibus e falei assim, ó, fui mandar embora do Palmeiras. Estou saindo do Palmeiras. O cara falou, você é louco, rapaz. O acapado do Fachina, que era o presidente, ir embora e você ficar. Falei, rapaz, o senhor mesmo foi o Júnior, o volante, não me lembro quem que foi. Falei, pode, deixa eu ligar já para o diretor, né? Pegou o telefone, liguei para um diretor, e o telefone virou para mim e falou assim, ó, Edu, você não precisa nem ir para o Palmeiras agora uma hora. Quem que era o diretor? É, o Gilberto de Pulo e o Benedute. Nada contra eles, veja bem, nada contra eles, foi só ele que me comunicou. E ele falou que eu estava fora do Palmeiras, porque o Palmeiras não queria mais contar com o meu serviço. Ótimo, ninguém é obrigado a ficar comigo, tá? Até aí, eu fui lá, conversei com ele à noite, mas o que me deixou mais chateado, isso foi numa segunda-feira, o que aconteceu na terça-feira. Porque como eu tinha muita moral com a torcida, gostava muito de lá, tinha... É como eu te falei, eu chego a época que era o Palmeiras do Edu. Não era o Palmeiras de fulano, não disse que era o Palmeiras do Edu, e não era o Palmeiras. Quando chegou na terça-feira de manhã, eu abro o jornais, pego, toco o telefone, meu pai, ô, vai comprar os jornais. Falei, por quê? Eu conheço a voz do meu pai, né? Ah, vai comprar o jornal. Mas o que foi? Compra, agora depois você me liga. Pô, pega o jornal, tá lá. Edu, pede um milhão de dólar pra ficar no Palmeiras. Edu, mercenário, tá pedindo um monte de dinheiro. E eu nunca sentei sequer um segundo pra falar com nenhum diretor do Palmeiras a respeito de contrato. Nunca. Não tivemos assim, me sentar, falar, quanto você quer ou quanto você me paga. Nunca. Nem falamos de contrato. Ah, eu não aguentei, né? Falei, pô, por quê? Pra queimar meu filme com a torcida. Falei, pô, o Edu veio aqui, jogou, não sei o quê, agora tá pedindo aí um milhão de dólar pra ficar no Palmeiras. Sabe? E aí eu também fiz, aí eu chamei a imprensa e coloquei a coisa como tinha que ser, né?